Eu consegui cobrir toda a nossa região da Vila Venezuela, a gente está indo embora um pouco antes. Gente, resolveu ir embora porque a situação que realmente está muito complicada, as pessoas não tem como comer, principalmente não tem gasolina, a gasolina está acabando, então a gente não vai conseguir gerar o nosso caminho. A gente não conseguiu fotografar, a gente não conseguiu recarregar baterias, não tem eletricidade, o diesel está acabando, não tem comida, não tem dinheiro físico, é muito triste, muito triste mesmo. A gente fez o que pôde, não tem porque a gente pôde. Mas vamos partir para outra aventura, né? Vamos, gente, acompanha a gente, agora a gente vai voltar para Manaus, estamos descendo até o rio para subir o rio novamente, sentido Peru. Acompanha aí. Acompanha, gente, até lá.